Não é de hoje que durante as transmissões das minhas lives e mensagens do WhatsApp, tanto nos grupos quanto no privado, né? Twitter, Facebook, Instagram, que muita gente continua me perguntando algumas coisas que eu já tenho relatado em vídeos, publicações e até mesmo nas lives, né? Honestamente, pessoal, eu tava pra fazer um post explicando definitivamente as respostas pra essas perguntas, né? Mas a gente sabe que um vídeo tem mais alcance, certo? Espero poder ajudar e esclarecer de uma vez por todas essas perguntas que vejo diante de mim todos os dias. Cola comigo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, como já falei, né, há pouco pra vocês, eu vou responder as perguntas mais frequentes que a comunidade tem me feito em diversas mídias e eu espero, dessa vez, conseguir deixar claro pra vocês as questões, tudo bem? Eu sei que mesmo depois desse vídeo, muita gente ainda vai me perguntar, mas agora eu só vou mandar o link do vídeo e pronto. Traje do Ezio. Ainda consigo pegar? Pessoal, desde que a gente soube, né, do evento, daquele final de semana gratuito que a Ubisoft fez, ou melhor, um dia antes até, né, do anúncio, a gente já tinha falado sobre ele aqui, né, e avisado que todos deveriam jogar. Até porque haviam rumores sobre um tal conjunto lendário do Ezio, que logo depois, né, no anúncio oficial, a Ubisoft confirmou e tal, e a gente não sabia como pegar. É, desde então, né, eu tenho apregoado pra vocês, naquela época, feito louco, joguem o game no final de semana gratuito. Inclusive, a gente fez um vídeo falando sobre as dúvidas mais frequentes da comunidade sobre o evento, né, e lá eu dizia, claro, Nós não sabemos o que vai acontecer com o traje depois do evento. É bem provável que você consiga ele de alguma forma depois, mas não há como afirmar nada. Por isso, jogue o game no final de semana gratuito. Se você já tem o game, basta abrir e jogar. Se você não tem ainda, baixe a versão Trial, joga, garante o seu traje, porque tudo que você fizer, né, nessa versão, quando você comprar o jogo, se você comprar, né, vai estar no seu save. Era essa a palavra. Essa, isso era o que a gente estava pregoando, pessoal. E vocês sabem, né, brasileiro é um negócio louco, viu? Seja no portão do Enem, entrega de declaração do imposto de renda, entre outros aí, a galera ouve, não faz e depois fica doido. E isso aconteceu aqui em Odyssey também. Ninguém viu o vídeo, se viu, não deu a atenção que devia, né, ou mesmo teve aí aqueles que justamente não puderam jogar, porque estavam em viagem e tal, ficaram sem internet, sei lá. Teve os casos justos, sim, fato. Porém, pessoal, mais fato é que não há como conseguir o traje mais, tá? Lembrando que isso não se aplica aos jogadores de PC, pessoal. Jogador de PC coloca até o Sub-Zero no Odyssey, se ele quiser, tá? A gente está falando aqui para a galera dos consoles. Não é possível conseguir mais esse traje. Se você entrar lá na Ubisoft Club, você vai ver que esse item continua como recompensa por ter, pra quem, né, jogar o game naquele dia, pra quem jogou o game naquele dia. Torno a dizer que eu não sei se futuramente esse conjunto vai ser comercializado na loja do jogo ou não. Eu acredito que a Ubisoft vai sim dar uma nova oportunidade, né, uma nova chance pra quem não conseguiu pegar, até porque, né, aquilo que eu falei, né, teve gente que não conseguiu por motivos justos, né, e tava em viagem, enfim. O que eu acredito é que futuramente a gente vai ter novos eventos semelhantes, tá? E que esse conjunto, esse traje, ele vai estar gratuito novamente pra quem fizer esse novo evento. Isso seria o mais coerente, na minha opinião, do que cobrar por ele em loja, né? Por isso eu acredito que vai ser feito dessa maneira. Mas eu não sei, isso é um eterno achômetro. Então, respondendo pra galera, não. Se você não jogou naquele final de semana, não vai conseguir o traje por hora, ok? Fim. É duro, mas aceita, cara. A gente avisou pra caramba aqui. Qualquer novidade a respeito, eu volto a falar pra vocês. Ah, mas eu comprei o jogo depois. Tá bom, mas naquele final de semana tava gratuito, cara. Se você tava em casa de boa e não jogou, dançou. Não tem o que fazer, tá? Comprei as DLCs e elas não aparecem no jogo. Essa é outra questão que muita gente me pergunta, pessoal. Bastante gente tem dificuldade com isso aí. O que que acontece? É diferente de outros jogos, né? Onde você só precisa baixar DLC e já tá lá no jogo e tal. Em Odyssey não, é diferente, tá? Não basta você comprar DLC na loja do seu console. Você precisa acessar a loja do jogo lá no jogo, tá? Entrar na loja, escolher ali a opção expansão e tal. E instalar o conteúdo que você comprou. Você precisa instalar os capítulos, tá? Caso você tenha comprado separado e tal aí. Logo depois que você instalar, pronto. Basta você entrar no jogo que a missão vai aparecer lá na guia missões ou mesmo no mapa pra você, tudo bem? Como eu consigo drachmas e XP infinito? Essa é a pergunta vencedora. Caramba, todo mundo me pergunta isso. Não existe uma live que não surge lá uns 4, 5 que me perguntam. E eu não culpo vocês, né? Porque são tantos vídeos de builds da hora lá no nível 99 que vocês veem na internet, inclusive aqui no canal, né? Que dá sim vontade de chegar no nível 99 bem rápido, né, pessoal? Eu super entendo. Mas não, não existe glitch ativo no jogo pra esse conteúdo, pra isso, né? Não existe glitch pra isso hoje em dia. Antigamente, né, tínhamos vários. Sério. É, tipo, uns muito cabulosos mesmo. Coisa de conseguir o nível 99 em 5 minutos, tá ligado? E eu até trouxe aqui no canal. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Só que, infelizmente, nenhum deles está mais ativo. A Ubi corrigiu, né? A Ubisoft, ela corrigiu tudo, porque, meu, quebrava totalmente o jogo, né? Eu vou manter aqui pra vocês o que eu sempre falei nos meus vídeos de glitch. Fazer isso vai quebrar não só o jogo, mas também a sua experiência, velho. Porque o legal, né, desses jogos, né, é você soar pra conseguir o nível desejado, o atributo sonhado, tipo, matar o inimigo que você tanto penou, não é verdade? Sendo assim, quer subir de nível rápido hoje em dia? Limpa mapa, filhão. Limpa mapa. Sai limpando tudo. Não fique focado só nas missões, tá? Seja elas principais ou secundárias, tal. Deixa pra lá. Limpa mapa, tá? Só sai da região que você tá quando você tiver feito 100% daquele lugar. Zerando, né, explorando cada ponto de interrogação. Essa é a dica. Recentemente eu até fiz um vídeo de farm infinito no canal, que não era glitch, tá? Mas sim uma missão da comunidade. Mas hoje em dia me parece que já modificaram também. E a galera que tá num nível mais alto não tá conseguindo um bom XP, tampouco o Dracmas, pessoal. Enfim, joga o game, beleza? Você vai se divertir, vai passar horas aprofundando na história e melhorando suas habilidades. Não existe atalho pra Dracmas e XP no momento, que seja efetivo pra todo mundo. Fim. Qual o seu Assassin's Creed favorito, Kalil? Bom, pessoal. Os meus títulos favoritos na franquia são Origins e Unity, tá? Origins, na minha opinião, possui o melhor gráfico, a melhor história, uma mecânica muito boa e um RPG que não te torna um deus, né? Ou seja, a dificuldade, ela continua existindo. Na minha opinião, é um dos games mais difíceis da franquia, né? E você precisa de estratégia pra se dar bem. Sem contar, né, que o Bayek, pra mim, mano, é o melhor personagem da franquia. Eu gosto da sua história, como ela se desenvolve e o caminho que ela toma, transformando aí pessoas comuns, né? Em o que viria a ser aí a maior comunidade existente agindo na escuridão em prol dos menos favorecidos. Eu realmente amo esse game e o principal motivo, Egito, né, meu irmão? Ó, cá entre nós, que é a ambientação mais fodida que essa, cara. Egito é louco demais. Os mistérios, cara, sempre foi uma intriga pra todo mundo e poder explorar isso, meio que sentir, né, o lugar em Origins é mágico, é astronômico. E Unity, bom, a ambientação dele também é maravilhosa, né? O melhor parkour tá nesse jogo. O assassino, tipo, ok, aceitável, né, uma história de iniciação ao credo, tal, bem legal, é aquela aposta certa, tá ligado? O Unity, pra mim, ele é um game que reúne tudo que a Ubisoft fez de certo nos jogos anteriores e um pouco mais. Infelizmente, né, o seu lançamento, ele foi aí um fracasso total por conta aí da grande quantidade de bugs que vieram também com o jogo. Mas, pra mim, é inegável que esse game é excelente, tá? Se você jogar ele hoje, você vai se impressionar. De tempo em tempo, é... Eu sempre acabo voltando pro Unity e isso já prova o quanto o jogo é querido pra mim. Eu me lembro que ele foi o primeiro jogo da franquia onde dois ataques, ou até mesmo um bem dado, já te levava pra morte, cara. É, ele é muito pé no chão, saca? Coisas que os anteriores não eram, né, no sentido de dano, e Unity é. Você, nos outros jogos, você tomava vários ataques, né, até perder todas as... Aqueles quadradinhos, bloquinhos, né, da vida. E, enfim, né, morrer, né, perder a sincroninha com o ânimo e tal. Aqui não, né, em Unity, cara, eu levei um baita susto quando eu fui enfrentar, logo que eu instalei o jogo na época, e fui enfrentar aí um NPCzinho qualquer, né, um guardinha qualquer, e o cara na segunda espadada me finalizou. Tipo, o game, ele te obriga a ser estratégico, te obriga a montar planos em stealth pra passar, né, desapercebido em determinadas missões. E, pra mim, pessoal, isso é a essência de Assassin's Creed. Sair rambando, tipo a la Odyssey, é legal pra caramba, mas descaracteriza... Nossa, descaracteriza, né, um pouco, na minha opinião, tá? Odyssey é maravilhoso, é o game da franquia que eu mais joguei, até porque é o que tem mais conteúdo, né, divertido pra caramba, mas descaracteriza. Sim, é fato. Kalil, você sabe alguma coisa sobre o próximo Assassin's Creed, galera? Eu juro que eu queria, mas não, tá? Eu não sei nada sobre o próximo game da franquia. O que eu sei são rumores que vocês também já sabem e vê por aí, né, a maioria deles aí, fake, fake, fake. Talvez aí a temática do jogo eu saiba, assim como vocês, né, Vikings e tal, algumas mecânicas e nada mais, tá? Não há previsão de lançamento do jogo, não há sequer uma janela de lançamento, tampouco o nome ou um logo oficial pra que a galera possa criar debates legais baseados, né, no que é fato e não teoria. Isso me deixa muito puto, essa é verdade, porque como eu já falei várias vezes nas redes sociais e tal, vou repetir aqui, aí o Ubisoft tá tendo a oportunidade de, pela primeira vez em anos, sair na frente dos vazamentos, mostrando o seu conteúdo e tal, espantando a galera, mas não. Vocês querem apostar comigo que vocês vão ver. Quando sair um vazamento real dessa desgraça, a Ubisoft vai sair correndo, né, com um teaser ou alguma coisa do tipo. Marque o que eu tô falando. Meu, a gente não precisa de data, Ubisoft, a gente não precisa de trailer, a gente não precisa de porcaria nenhuma mais aprofundada. Nos dê um nome, nos dê um teaser, nos dê um logo, só isso. Mas, enfim, a gente sabe que talvez demore, talvez não, não dá pra saber. Não caiam nesses rumores, vazou tudo, não sei o que. É, eu mesmo parei de colocar isso no canal porque eu percebi que era tudo fake e falei, não, não vou ficar enganando a comunidade. Então, assim, não caiam nisso, tá? E coisas que vocês virem por aí podem vir me perguntar, sim, porque, galera, eu tô de olho em tudo. Eu tô de olho em tudo. Todos esses rumores, essas listas de troféu e não sei o que, eu tô sabendo. Só que eu não trago pro canal. Eu não trago pro canal porque não é quente, cara. Quando eu tiver certeza falando, opa, isso aqui, tá? Aí vocês vão ver aqui no canal também, tá? Da mesma maneira que vocês estão olhando por aí, eu também tô olhando. E quando sair alguma coisa, é fato. Vou colocar, vocês vão estar cientes e a gente vai comemorar junto, beleza? É isso, pessoal. Essas são, assim, as dúvidas mais frequentes que eu vejo a galera me perguntar. Eu espero sanar de vez a dúvida de vocês sobre isso, tá? E compartilhem o vídeo também pra que mais e mais coleguinhas aí da comunidade sejam cientes sobre isso, tá bom? Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando, o link tá na descrição, assim como também da nossa comunidade Assassin's Creed lá no Amino, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!